Olá! Está começando o Reinvento Selab, o programa mais eclético da cultura sergipana. Começando a edição de hoje, vamos conversar com os dançarinos Tiago Cintineta e Leonardo Messias sobre a obra A Vida no Manguesal, que no segundo bloco vamos acompanhar um pouco desse trabalho. Encerrando o programa de hoje, vamos curtir o clipe Insensai do cantor Luno. Eu sou Janine Braz e vamos juntos em mais uma edição do Reinvento Selab. A Vida no Manguesal é realizado pelo grupo Reality Street Dance, que por meio da arte em movimentos, mostra a importância do nosso mangue, mangue que hoje é cercado e resiste ao concreto. Nessa apresentação, transfere o seu valor como preservação ambiental, econômica e histórica. Para conversarmos sobre isso, convidamos o nosso estúdio, o Tiago Cintineta, que é coreógrafo, professor de street dance há mais de 13 anos e bailarino também de dança contemporânea há seis. E o Márcio e o Leonardo Messias, que é dançarino e também professor de capoeira, que participam desse trabalho massa, que a gente vai bater o papo agora. Olá, meninos! Olá! Sejam bem-vindos! Obrigada, Alvi, por ter vindo ao Reinvento-se. Eu que agradeço. Para completar, para começar, né? Eu queria saber como foi para vocês trabalhar, juntar a dança e a representação do mangue para a gente, né? Como foi esse trabalho? Pensar nisso e realizar, né? Mas, assim, no começo foi bem difícil, né? Até porque a questão da pandemia, né? Então, a gente acabou tendo uma dificuldade em questão do grupo ter se separado, né? Devido à pandemia ter afastado todo mundo. Então, para juntar, para a gente poder chegar a esse pensamento, né? Porque, como eu moro ali pela região do Lamarão, então é uma área que é de manguezal e de vários campos. Então, eu com ele aí, a gente sempre está treinando no campo, né? E onde eu moro tem uma área que era uma praia. Era a praia da gente. Só que aí eu acabei indo lá, quando eu cheguei lá que vi, tive um mau cheiro, cheio de bagunça, de lixo, o pessoal já tinha invadido. Eu disse, caramba, preciso fazer alguma coisa, preciso falar. Preciso falar com alguém, eu tenho que gritar para alguém e dizer, olha, está acontecendo isso aqui nas comunidades, o que é que a gente pode fazer? E aí foi onde eu conversei com ele, conversei com os outros integrantes e disse, olha, eu estou com essa ideia aqui, o que é que a gente pode fazer? E aí, que a gente parou, pensou, disse, olha, a gente pode fazer, agora vamos pensar. Onde gravar? Não precisa a gente pensar onde gravar não, porque já tem um lugar. A gente vai gravar dentro do próprio mangue. E foi escolhido na região do Lamarão mesmo? Isso, ali próximo da ponta do João Alves. Ali onde tem, acontece as trocas. Então, a gente começou a caminhar, fazer algumas pesquisas ali por dentro. E aí decidimos fazer ali. Aí foi quando a gente se juntou mesmo, que foi até divertido também, ter até um pessoal que não tinha muito contato com essa parte. Se divertiram aqui só, durante a gravação, né? E ainda mais quando começou a cair chuva, que pra gente foi maravilhoso também, algumas cenas pra gravar. Mas, tipo, foi lindo. Teve a dificuldade, teve, mas foi lindo e a gente conseguiu passar a mensagem que a gente queria, né? E pra você, Márcio, como foi essa experiência? E foi lindo, cara. Foi bonito. Teve a parte das mensagens das pessoas falando, conversando, contando a história do Manguezal. Foi muito bacana. E o Massacre também, você também faz dança, ensina a dança e tá na parte de trás, né? Então, tava toda a equipe de dança envolvida ali no trabalho. E na dança, qual foi o objetivo do tipo de dança? Uma dança mais contemporânea, mais envolvente? Não que as outras não sejam, né? Mas qual foi o objetivo? Pensado só na dança contemporânea? Não. Não foi. Aliás, a gente juntou tudo, né? Porque quando você pensa na capoeira, você pensa na dança contemporânea, você pensa no break, todos eles têm uma história. Então, a gente não podia deixar, tipo, a minha raiz é o break. O contemporâneo, eu tenho uma vivência pouca. Então, o break, eu já tenho mais uma vivência de quase uma década e meia. E ele já tem a vivência com a capoeira. Aí tem meu outro irmão que participou, que é capoeirista. Eu disse, cara, se a gente pensa no manguezal, se a gente pensa nas pessoas que vivem, então vamos pensar, quem começou essa história? Então, o capoeirista. Se você pega uma história do capoeirista, você vai ver que não é só da dança da capoeira, mas você vai ver que eram pescadores, né? Eram guerreiros que estavam ali o dia todo, tinha as marisqueiras. Então, tipo, é uma história muito grande, então a gente pode pegar, montar fragmentos e colocar. E aí foi a junção do contemporâneo, a capoeira, e aí veio o balé. E a gente começou pensando nisso, foi montando. E aí, graças a Deus, o projeto funcionou, né? E a gente estava conversando que a gente não pretende parar esse projeto, a gente quer montar ele agora, preparar ele para um palco, né? Montar toda a estrutura para poder levar isso para o palco. Dar essa ideia, mas mostrar mais o que está acontecendo, né? Sim, sem contar também que o Mangue aqui na nossa cidade é ponto de renda ainda, para o pessoal do Lamarão, para o pessoal ali ao redor também da Aruana, da área praiana. Então, e resiste, né? Resiste ao concreto, à poluição. Ainda tem o pessoal aqui também que insiste em ignorar que isso faz parte da nossa história. Então, esse trabalho é bom que resiste, que leva tanto vários olhares, né? Da comunidade, para a história também, da raiz da dança, da capoeira, do buêque também, do contemporâneo também, e ainda resistindo à nossa história, né? E juntar, pensar tudo nisso é muito importante, né? Porque já leva também para outras gerações, né? Com certeza, muito importante mesmo. Eu tenho dois meninos e, tipo, às vezes o pessoal diz, ah, você vai levar o menino para a Maré? Eu levo ele lá para o local que a gente treina, que é no campo, e deixo eles à vontade, porque não é um lugar de lama, né? É, é uma parte mais arenosa. Então, tipo, eles ficam brincando, eles têm um contato. Às vezes eu digo ao pessoal, cara, se você não leva seus filhos para ver e conhecer, você contar um pouco da história do que é o mangue, tipo, isso aqui vai chegar uma época, daqui a uns anos, isso aqui não vai existir mais. Não vai existir mais. O rio ali vai sumir. E aí, pouquinho, você já percebe, né? Cara, as crianças hoje em dia, você leva ela para ali, as crianças parecem que não têm medo de encostar, sabe? E, tipo, eu, na minha infância, eu fui um cara que... Eu saía correndo pelos mangue. Parecia que eu estava no campo de futebol. Era pegando caranguejo, eu pescava no fundo de casa. Hoje em dia, no fundo de casa, é só poluição, é lixo. O tempo todo, tipo, as crianças não têm mais o contato lá para chegar, porque a dor do que é tão forte. Então, tipo, a ideia do espetáculo foi para contar essa história, para falar um pouco sobre isso, né? Que a gente estava lá só vendo, só... A gente comentava entre a gente tudo isso que estava acontecendo ali, mas, tipo, mais ninguém fazia nada. Ninguém vê o pescador que está ali levando o peixe para a sua mesa, ninguém vê as marisqueiras que estão catando o sururu, as ostras, tudo, para poder levar para a mesa. A gente está acostumado a ir para o mercado. Assim, poucos estão, né? Mas a maioria está lá só no mercado, chega lá para pegar, mas não sabe o tamanho do trampo que é para o cara poder fazer aquilo. E como vai diminuindo mais, esses alimentos são difíceis também até de encontrar, tudo. E ninguém sabe, ou pensa, ou quer dizer, a maioria não desse jeito, né? Não pensa como é que veio para catar, para limpar, que são tudo alimentos difíceis de limpar e botar à venda. E ainda tem a questão do custo, que não é tão valorizado como deveria ser. Isso. Né, Tiago? Eu queria saber também, no total, quantas pessoas estavam envolvidas no trabalho. Porque eu vi que tem muita gente envolvida, né? Então, no espetáculo, ele era para estar com 10 a 15 integrantes. Devido à pandemia, alguns viajaram, ficaram distantes, então, tipo, a gente conseguiu montar com 5. Que foi ele que ficou por trás e 4 que ficaram na parte coreográfica. Então, tipo, ficou eu, meu irmão, que é Edivan, Edivan Silva, minha esposa, que é professora de balé, e a professora Aninha de Socorro, que faz parte de um projeto lá também e dança na companhia de Nelson Santos. Sim, muito massa também. Eu já ia puxar também para esse lado, porque o grupo Reality Desse, ele já realiza uns trabalhos há um tempão aqui, não só no Aracaju, mas na parte das grandes Aracaju, no Socorro também, na parte da Barra, como você citou antes de a gente começar a gravar. Eu queria que você falasse mais, você falasse mais sobre esses trabalhos realizados aí nesses lugares. Então, eu faço parte da Nação Hip Hop Brasil, que é uma instituição nacional, né, e a gente trabalha em volta desses trabalhos sociais, poder levar não só o rap, a dança, a discotecagem, mas, assim, além disso tudo, a gente usa isso como ferramenta de educação. Eu, sabe, um MC, ele, numa aula de rima, ele não está ali apenas para dar uma aula de rima, né, ele está ali para ser um professor de português, que é uma pessoa que vai, e além de ser um professor de português, é um cara que vai ensinar você a citar poesias, né, uma nossa cultura também, né, tem isso. Então, tipo, o DJ está ali trabalhar com números, né, a dança trabalha com números, com linguagem, expressão corporal, a dança em si, ela trabalha com você toda. Então, tipo, a gente tenta levar esses projetos, como a gente já levou para o presídio masculino, feminino, fundação casa, abrigos, sabe? Eu comecei com um projeto ali no Caique do Barrio Estrial, e lá foi através de uma gincana da escola, e aí eu realizei uma apresentação, dessa apresentação, a gente acabou sendo convocado para algumas apresentações, pela escola. E aí, a partir desse ponto, eu disse, cara, daqui eu não vou parar, daqui agora eu vou para cima. E aí foi quando a gente começou a fazer as apresentações, eu comecei a registrar o grupo também, levei o grupo para registrar em cartório, tudo. E a gente começou a trabalhar, a fazer trabalhos mesmo, aí chamando para a escola, dar oficina. A gente foi para a Carmópolis, Neópolis, Estância, tipo, sempre dando oficinas, fazendo palestra, falando também que não é apenas a gente chegar lá para dançar. E a dança também como forma de ferramenta para inúmeras coisas, né? Para educação, para mudança de vida, para oportunidades, né? E eu gostaria de saber, Márcio, que você também é professor de dança, né, de capoeira. Capoeira. Como foi que começou? Cara, eu comecei há 13 anos atrás. Eu tinha 8 anos de idade, aí meu pai me ensinava um pouquinho de capoeira e tal. Aí eu, depois de um tempo, comecei a treinar com outro mestre. E, cara, foi muito bom, porque a capoeira para mim não é só você chegar lá e treinar, não. É uma filosofia de vida, faz parte da sua vida. E você aprende muita coisa, você aprende como é uma luta, né? Você aprende a se comportar, você aprende a ter essa coisa. E, cara, é muito bom, porque a dança, a capoeira, não é só você treinar, é forma cidadãos. Você acaba que ir adotando para você o modo de viver, entendeu? Então, é muito importante para mim a capoeira, cara, e faz bem para todo mundo. Que é mente, disciplina, né? Isso mesmo. Leva para a vida, não é nem como você falou. É muito além da dança e da luta em si, né? Leva a gente para a vida, para outros caminhos, né? Isso mesmo. Ai, bom demais. Eu tenho muitos exemplos sobre isso. Ah, porque eu acho que pelo percorrer do caminho que a gente vê de história de pessoas que mudam a realidade através disso, acho que o que vocês encaram são inúmeras, né? Isso. Talvez, se não tivesse conhecido a dança ou a capoeira, eu poderia ser uma pessoa completamente diferente. Poderia tomar um rumo diferente na minha vida. Com certeza. Acho que, não só para você, mas para uma galera, né, velho? Quanto a dança muda, quanta doce é rica e linda demais. Porque uma coisa é você fazer, né? E outra coisa é você instruir. Porque dançar, às vezes eu digo, eu sempre passo para ele, eu digo, olha, dançar, todo mundo sabe. A dança, ela é um movimento. Qualquer um está dançando. Até a própria câmera aqui, o movimento que você faz nela, ela já começa. É o movimento do canal. Porque você pensa, movimentos que são feitos por várias pessoas se tornam uma coreografia. Né? E usava sempre isso também até como técnica de pesquisa. Eu tinha mania de ir para o meio do calçadão para ver as pessoas. Para ver como ela anda, movimentação delas. E isso eu sempre levava durante as minhas atividades. Minhas oficinas eu sempre levei, para a minha sala de aula eu sempre levei. Até para a faculdade, que eu estou me formando em Educação Física. Levei para a sala de aula também. Tipo, para mostrar que eu não sou um cara apenas que dança, mas um cara que pesquisa, um cara que está ali para dialogar, um cara que está ali para poder ensinar. Para aprender. Então, tipo, eu estava com um projeto recente no CAIC. E a gente, o nome do projeto era Cultura e Arte para Qualquer Parte. Que o outro instrutor se chama Cléber Luiz, que foi um grande parceiro, né? Durante esse projeto. E tipo, a gente com esse projeto lá, passamos cinco anos. E aí foi através, que estava uma época que os alunos estavam se mutilando, estavam se cortando muito, começou a pegar muito isso dentro das escolas. Aí eu estava um tempo afastado, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele me contou, eu disse, cara, vamos tentar trazer uma atividade para esses meninos. Eles querem atividades, a mente deles precisa ser ocupada com alguma coisa. Aí eles disseram, bora ver o que a gente faz. E aí, quando a gente levou o projeto, a gente pegou esses meninos que estavam com problema e começamos a trabalhar. E aí a gente começou, não apenas só chegar lá, vou dançar, não. A gente começou a dar obrigações a eles. Dizer, olha, a escola é um espaço público, mas um espaço que a gente precisa cuidar. Nosso corpo também precisa ser cuidado, é nosso tempo. Então, não adianta vocês chegarem e, tipo, começaram a dar essas obrigações a eles. Chega lá, ajudar a organizar a sala. Os figurinos, eu colocava eles para fazer, os próprios figurinos. Então, eles eram autônomos deles mesmo produzirem. Eu não perguntava se estava bonito ou se estava feio. Eu dizia, façam. No final a gente vai ver. E aí a gente começou, trabalhou com alguns musicais dentro da escola. Assim, eu não tenho experiência com canto e tal, mas eu tenho conhecimento básico. Mas, tipo assim, a intenção era ver eles, não era para torná-los profissionais. Só deixar o quanto a arte ia moldando, né? Isso. Então, tipo, os próprios pais chegaram até me disseram, caramba, meus filhos mudaram muito dentro de casa. Meus filhos não andam brigando mais. Meus filhos me ajudam hoje em dia a estar fazendo as coisas dentro de casa. Meu menino só andava brigando com a irmã em casa. Hoje já no brigo, os dois trabalham dentro de casa, fazem as coisas dentro de casa. Então, tipo, eu vi o quanto o meu trabalho é bastante importante. E quanto vocês também são ferramentas para a mudança através da arte, né? São bem notórios, como a gente falou. Meninos, muito obrigada. Muito obrigada por verem para cá e trocar essa experiência tão rica, tão boa sobre a arte. Não só no manguezal, mas em todas as esferas. Claro que eu não ia deixar vocês passarem por aqui sem dar uma palhinha, uma dancinha boa para a gente, né? Que eu não sou besta. Mas, de toda forma, agradeço. Deixa eu já vocês acompanhar os passinhos dele, né? Que eu não vou perder a oportunidade. Mas, claro, agradecendo sempre. Muito obrigada, muito obrigada por compartilhar com a gente esse momento massa. A gente que agradece e espera que sempre tenham momentos como esse, né? Certeza. Que nosso estado precisa, realmente, sempre dessa visibilidade para os artistas, né? Que a gente precisa ver caminhar mais, né? Do jeito que nosso estado anda, a cultura anda. Eu acho que esse projeto é um bom caminho. Caminhar mais para frente. E aqui vai estar sempre aberto para vocês, né? Sempre, sempre. Tá bom, obrigada. Valeu. Vamos acompanhar a apresentação dos meninos e depois a gente vai para o intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho